Eu tenho uma furadeira, pra que que serve uma furadeira? Pra furar teu... AAAAAH! É nem que você aí. Deve que é pra fazer minério, ô botão. Pra furar teu... Não é que não, não é que não, não é que não, não é que não. Ah, jura? Não, é que o bagulho é aqui do lado, velho. Eu comprei uma mochila também, velho. 10 quilos, tá? Olá, Marilene! Ô, corno! Nunca nem vi. Ah, não, isso tá de marola, mano. É... É um T de teu... Essa piada aqui não. Essa piada aqui não, c***. Meu Deus. Ué, eu desci da moto, velho. Não, não... Ah, o fake vai ter um bolo! Ah! Não, fake! Chega aí, pô. Ah, mano, o fake roubou, né? Não, não, não. É uma coisa... Eu tô filmando... Oh... Não, não. Mas eu não tô. Pegue o pombo, pegue o pombo, pegue o pombo agora! Agora, prendam, segurem, agarrem, cabidurem, prendam o pombo agora, mutrem, façam alguma coisa. Aqui é água, carai, aqui não é modificado que nem nos outros não, nossa, Zahad, Zahad, quase que o bagaço com a moto dos dois. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Certamente que sim. Opa, tudo bom, Zé? Bora, 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 tem como você me levar lá no aeroporto? A casa do caralho. Não tem necessidade isso. Não, o cara tá atirando. Mano, quem que ele tá atirando? O que é que ele tá atirando? O que é que ele tá atirando? O que é que ele tá atirando? O miserável é um gênio! O que é que ele tá atirando, véi? O, o Bam vai fazer muita bosta nesse estante não rir dele hoje, comeu que fazer a voltinha na praça e é com esse, comi... Acertou, miserável. Você gravou? Você gravou? Não, cara. O cara chegou lá, o cara chegou lá. Motor táxi, motor táxi, aí eu... Aí eu... Aí eu vi a moto do cara dar uma trancada. Aí, motor táxi, motor táxi. Aí eu quero. Aí ele, pra onde? Me leva no aeroporto. Aí tu sabe aí, vou te trancar. Vou te trancar aí. Pra onde mesmo? Pra casa do caralho. Montei na moto e meti o pião. Tá bom. Diz que a mudança pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. É uma meta de fuga, né? Eu posso até ser ruim. No GTA eu posso até ser ruim nos tiros. Mas com o piloto eu sou pior ainda. Ah não, véi. A obra de moto aqui. Vai logo, assim. Cada vez que tem rápido, tem um bagulho. Ainda vai ser abordado, véi. Quer dizer, às vezes não. Vocês podiam chegar logo aqui, né? Vem aqui. Mano, a XJ... Foi da Versa. Mano, a XJ, ela é muito modificada. Mano, olha aqui. Mano, olha aqui. Não, não. Só apertar. Mano, vai vir coxa aqui. Colou umas três EQR quando eu fui fazer um caixinha, tá? Quase morri. Não é verdade? Onde que você está? 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 Nessa... Na Prefeitura. Oi? Ei, ei. Atleta! Você parece burro? Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Ai, corno! Brota! Ai, não tem, menino! Pensa skate, pensa skate! Eu vou dar a CJ pra vocês verem pra dar! Vai, vai, só! Para de gritar, eu te acho! Quem queira, quem queira! Mano, a gasolina tá indo igual água! Ai! Pega a moto, pega a moto! Pega a moto que eu vou quitar logo! Ele é a moto que eu tô quitar! Olha o cara aí, ó! Ele é a moto e vaza! O cara aí pega a moto e vaza! Mata, 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 mata! Olha o cara vai me matar! Não, sai fora! O cara vai me matar! Matar a mãe roubei o carro dele também! Ufa! Mataram! Não é igual! É uma hornet! Ah, mano Peguei uma moto pra vocês Ah Moleque horrível Eu só não quittei Porque senão ia dar combat log Eu ia quitar, tá ligado? Só não quittei porque senão ia dar combat log Estou lascado Bora fazer caixinha Tô quitar Ai, tô suspeitando também, boa Tô indo então Lá pras oito horas, nove horas Não ajuda mais de noite Tchau pra vocês Tchau pra vocês Ah, tá trancada essa porra Oi Você morreu? Bora fazer caixinha Ah, mano, a gasolina vai que nem água Vai te tomar Mano, a gasolina vai que nem água Mano, eu tô com medo, velho Tô com o que embaixo aqui Mano, essa sala e pizza ali Mano, vou tomar Cadê que você não pode roubar isso Tanto não tem polícia, né? Meu Deus Vai dar bosta Ban, a polícia vai me atuar Vai dar bosta, Ban Tô com medo Mano, se eu for presa Eu vou dar um grito Se eu for presa Se eu for Não, eu vou dar um grito Se eu for presa Se eu for presa Ai, mano Poxa Eu nem sei Ah, mano Tinha nota Algo, velho Eu fiz nove mil Fiz nove mil Meu Deus, cara É horrível, mano Sai pico, seu lixo E morreu Fiz nove mil Fiz nove mil Fiz nove mil